1º de janeiro de 2024, 6 da manhã. Vitória ainda está dormindo. Nem falei até breve, porque o trem está chegando. Hoje o dia está começando aqui no Espírito Santo e vai terminar lá em Minas Gerais. É uma longa história que se você gosta de viagem, principalmente viagem de trem, fica aqui que você vai gostar. O primeiro desafio superado do planejamento dessa viagem só tinha passagem para essa data. E eu fiquei dias preocupado em como chegaria tão cedo no primeiro dia do ano. Meu amigo Deraldo madrugou para me levar e lá vou eu. Antes de embarcarmos nessa jornada, vamos conhecer alguns detalhes importantes. A viagem de trem entre Vitória e Belo Horizonte é uma experiência única, conectando duas capitais de uma maneira que o avião jamais poderia. Com uma duração que pode ser de 12, 13, 15 horas, esse é um convite para desacelerar e apreciar o cenário rural e bucólico que se revelará diante dos nossos olhos. Primeiro pão de queijo do dia, serão muitos. Primeiro pão de queijo do dia, serão muitos. A paisagem rural nos presenteia com sua beleza enquanto o trem avança. E claro, não podemos esquecer das paradas nas estações, cada uma com sua atmosfera única. Esse aqui é o teu restaurante, onde pode ficar bem de mês, vendo, vendo essa paisagem mesmo. Além do pão de queijo do café, o que mais será que tem para comer aqui, hein? Já vou aqui o pão de queijo com café, agora um café. Ainda não sei porquê, mas o trem dá uma fome. Tu cobriria a gestão de posse de todos os seus pertences. Teu cuidado com o presente do existente entre o trem e a plataforma desta estação. Ó, não esquece de deixar seu like se você também ama a viagem do trem. Isso mostra pra gente que estamos no caminho certo. Agora voltamos à viagem. E aí E aí Os vagões lotados, gente que só estava usando um meio de transporte comum ali na região E turistas como eu, querendo matar a saudade das boas viagens de trem da infância O que mais me impressionou foi o preço do bilhete R$ 73,00 de alguma coisa Uma pechincha para uma viagem tão longa E agora uma curiosidade Você já viajou de trem alguma vez? Conta pra gente aí nos comentários e vamos trocar essas experiências incríveis aí Uma informação que você precisa saber Essa viagem pode ser feita também de Belo Horizonte para Cariacica e o Espírito Santo O horário é o mesmo, saída às 7 da manhã E fica atento, viu? O trem tem pontualidade britânica na saída O tremendo é o mesmo, saída é o mesmo, saída é o mesmo Chove lá fora e a fome aumenta aqui no trem Foi no vagão, restaurante, o primeiro almoço do ano Arroz, feijão, frango, uma saladinha O frango passou do ponto Tinha um docinho também Achei camarada o preço Ah, e se você chegou até aqui Parabéns e obrigado Você é demais, viu? Deixa um eu cheguei nos comentários Pra gente saber quem são os verdadeiros aventureiros Que assistem até o final E o trem chegou em Belo Horizonte Quase 10 horas da noite Cheguei acabado, mas feliz Obrigado pela companhia Até o próximo